Eu quero testar o meu vocal aqui, gente, pra ver até onde o meu vocal vai. Amor, amor, seus neveknoooor... Será que ficou bom? Ai, ai, meus amores, GF musical no ar. Aproveita. Só que não. Gente, GF normal no ar e aproveita, tá? Mas no final tem uma notícia, ou várias notícias musicais da Rihanna Grande aí. Não perde. Hoje eu tenho que gravar duas rapidinhas, a de quinta e a de sexta, e dois GFs. O GF normal de quinta-feira e o GF normal de sexta-feira, mais um vídeo de Pânico 5 que eu vou repostar. Enfim, meus amores, eu tenho muito tabraio. Geraldo Luiz é o novo contratado da RedeTV. O apresentador comandará dois programas na emissora. Precisa dois programas? Mas enfim. Um aos domingos e outro às noites de terça-feira. A informação foi confirmada pela apresentadora Sônia Brão, que deve ter até negociado a ida dele aí, que a Sônia gosta muito dele pra lá. Mas como ela ainda não negociou a ida do Arthur a guiar pra RedeTV. Bem, meus amores, vamos lá. Vamos analisar isso aqui. É interessante pra RedeTV ter um apresentador como o Geraldo? É. Talvez muita gente vai... Até o Eduardo já tá aqui debochando. Ai, fã, ele de ir pro SBT. Ele foi pra... Mas, Edu, para pra pensar. Vamos parar pra pensar. Tudo bem, eu concordo com você ou com vocês também que acham que ele merecia um SBT ou até uma Band. Mas, pra RedeTV não vai ser totalmente ruim. Porque eu acho que desde que a RedeTV perdeu Gilberto Barros, lá em 2015, 2016, você lembra do sábado total? Tipo, a RedeTV pra mim tem uma lacuna ali no sábado, no domingo, que precisa ser preenchido. Eu acho que o Geraldo poderia ser aproveitado apenas num dia só. Apenas no domingo, né, gente? Acho que ele poderia ter um programa ali de umas quatro horas. Não sei qual seria a faixa do programa. Eu acho que os domingos da RedeTV estão bem carentes, principalmente depois do fim do encrenca, né, Vax? Então, eu acredito que talvez uma dobradinha, ele ali, mais um João Kreber seria interessante. Ou talvez até uma dobradinha, uma dobradinha não, uma tripadinha um pouco estranho. Mas, enfim, três programas, né, o programa do Geraldo, depois um humorístico ali entregando também pro João Kreber seria interessante. Sabe o que eu faria? Eu faria o seguinte, eu colocaria o Geraldo das... Ai, é porque a reprogramação da RedeTV é difícil de você imaginar. Mas, cara... Eu não sei se o Geraldo tem pique de fazer isso, cara. Eu não sei se ele tem pique. Mas se ele tivesse pique, ele poderia fazer um programa das doze às seis. Do meio-dia às seis. Mas aí eu também acho que ele já é o pique. Porque, tipo, se a RedeTV já não tem material pra duas horas de programa, três horas de programa, imagina pra seis. Dando uma de gugu nos anos noventa. Seis horas de programa. Mas eu acho que talvez... Porque o Geraldo também, eu me lembro que quando ele fazia o domingo show, né, atentado, ele fazia matérias longuíssimas. Mais de duas horas as matérias dele. Então, duas matérias ali já dariam umas quatro horas. Né, gente? Fora que teria... Poderiam botar também um jornal... É porque assim, gente, eu sinto que há uma falta de jornalismo muito grande na faixa da manhã e da tarde dos domingos. Eu acho, eu já falei isso aqui várias vezes, que o SBT deveria preencher essa lacuna com o jornal da semana ao vivo. Acho que o jornal da semana ao vivo, com um pique meio fantástico das manhãs do SBT, acho que seria muito bom. Acho que se o Geraldo fizesse isso, né? Fizesse matérias lá e fizesse também, de certa forma, vários tipos de links ao vivo, seria interessante. Cobrindo algumas coisas, acho que seria interessante. Porque falta na RedeTV também, acho que tem uma leitura dinâmica, mas, olha, seria uma grade bem interessante. Tipo, o Geraldo, das 12 às 6, depois com o tempo, se a RedeTV conseguisse um outro nome, poderia até diminuir o programa dele, né? Pra umas 3 horas e dar pra outro apresentador, outro apresentador de nome, não vem nem como a Daniela Buquerque da vida, outro apresentador de nome forte. Tem vários no mercado, poderia acertar o próprio Gilberto Barros. Já pensou, tipo, das 12 às 3, Gilberto Barros, das 3 às 6, Geraldo, das 18 às 8, às 8 horas? É, das 18 às 8 horas. Um novo programa de humor, agora sem esse negócio de vídeo do WhatsApp, uma coisa assim, realmente bem mais forte. E depois, das 8 até umas 10 e meia da noite, o programa do João Kreber. E depois vim, tá, gente, com a leitura dinâmica ao vivo ali, pra fechar a noite, sabe, leitura dinâmica? Ou poderia ser até o programa do João Kreber, das 8 às 11, pra fechar com 3 horas também, pra padronizar? E, tipo, botar lá a última hora do dia, do domingo, leitura dinâmica ao vivo. E depois entregando pra algum tipo de esporte, não sei se essas lutas. Ou aí, tá entregando pra programação da igreja, ou botar uma seriezinha ali, uma sessão de filmes. Sei lá, tem como a gente também fazer uma programação barata pra eles e efetiva. Porque eles têm vários estúdios, têm vários nomes disponíveis no mercado, ou seja, eles não fazem nada disso porque eles não querem. Dá pra eles, por exemplo, também, de certa forma, investirem no sábado com o nome ali também apresentando. Enfim, não sei. Quero saber de você, o que vocês acham disso, gente? O que vocês fariam aí, já que agora ele tá cru, tá, tá, se lembrou, oficializou. Inclusive, eu acho que em breve ele vai fazer lá a roda da fofoca com a Arfonia. Enfim, comentem aqui o que vocês acham. Ficaram surpresos? Eu fiquei um pouco, mas ao mesmo tempo eu já esperava, né? Porque, tipo, se ele não assinasse com o SBT, acho que a rede deveria ter um caminho meio óbvio pra ele. Enfim, seja feliz lá. Simbora que hoje eu tenho que gravar e editar cinco vídeos. Atualmente apresentando o jornal hoje, tá, disse essa tralha e deve ser o novo companheiro de Maju no Fantástico. De acordo com o Frava Rico, tudo caminha pra isso acontecer. Com isso, a Andrea Sadie será efetivada com uma nova titular do JH, tá, gente? E aí, o que vocês acham? Bem, vamos analisar aqui. Primeiramente, eu acho que é incrível como o JH não consegue ficar com um apresentador, uma apresentadora ou apresentadores por muito tempo, né, gente? Teve a fase do Doni, né? Depois veio a fase do... Não, da fase da Maju. Depois veio a fase do Trale, que é a fase atual. Já quero trocar pra fase da Andrea. Então, acredito que é um troca-troca aí que prejudica muito o produto. Por que prejudica o produto, na minha opinião? Não sei se quem tá me assistindo aí também tem a mesma opinião. Aliás, se você tem uma opinião diferente, comente aqui. Talvez você ache que não prejudica, que é importante renovar. Eu acho que sempre é importante renovar, gente, né? Não tô dizendo aqui que não deve trocar de apresentador. Agora, ser algo recorrente, eu acho que fica meio, sabe, preguiçoso. Porque eu não sinto que eles mudam, por exemplo, eles não mudam a vinheta do telejornal. Eles não mudam a estrutura de fazer o telejornal. Eles simplesmente só mudam o apresentador. E isso, às vezes, enfim, não é nada demais. Mas eu acho, assim, que o JH precisa de um nome fixo. Eu acho que precisa de um nome fixo. Eu acho que a Globo tem vários jornalistas muito talentosos que poderiam dar um nome pro telejornal. Por exemplo, a Globo tem essa dificuldade de ter um programa de variedades nessa faixa. A Globo quer muito um programa de variedades nessa faixa. A gente já percebeu isso, né? Com o Se Joga, com até o próprio fim do video show, tava um programa bem de variedades ali. Eu acho que o JH poderia cumprir isso, de certa forma. Eu acho que se eles tirassem o jornal do título e botassem apenas hoje, seria interessante. Por exemplo, eu acho que talvez eles resgatarem a Sandra. Não tô descritibilizando o trabalho da Andréa Sadi, mas ela já tá fazendo o Studio I. E ela começou a fazer o Studio I ano passado. E o Studio I passa na mesma faixa de horário que o JH, ou seja, ela vai ter que escolher. JH ou Studio I. E aí? Então eu acredito assim que eu acho que seria uma troca meio desnecessária. Tudo bem que eu acho que a Andréa tá cada vez mais crescendo, merece assim um espaço na TV aberta daqui a um tempo. Mas eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que a própria Maria Beltrão, que foi muito... Opa, me bate aqui. Foi muito bem construída na TV fechada, ainda não se encontrou na TV aberta. Ainda ela não é um nome assim, forte na TV aberta. Talvez seja até pelo próprio produto de casa, que eu sinto que também é outro produto que não tem uma personalidade. Então assim, gente, resumindo a minha opinião pra vocês. Eu acho que a Globo deve sim mexer no JH, não acho que não deve mexer. Só que eu acho que eles precisam primeiramente construir uma identidade pro jornal. Porque quando o jornal tinha Sandra e o Evaristo, ele tinha uma identidade. Era o jornal da Sandra e do Evaristo. E a Globo precisa entender que tem programas que tem identidade, por exemplo. Não existe encontro sem Fátima Bernardes. Pra mim, um encontro com a Patrícia Poeta, gente, é totalmente desnecessário. Pra mim, poderiam ter terminado e ter criado algo do zero. Tudo bem que eu acho que o nome Encontro é um nome muito bom. Serve pra programa. Dá pra você, talvez, tirar apresentador ou apresentador e trocar ali, encontro com tal pessoa. Mas, tipo, pra sempre vai ser a Fátima ali. Então eu acho desnecessário se manter um produto no ar, quando aquele produto não precisa continuar. Sabe? Tipo, mais você. Mas você é com a Ana. Não adianta a Globo tentar vender mais você com uma outra pessoa, que não vai colar. Pode ser sucesso da audiência e tudo, mas não vai colar. Agora, tem programas como o Video Show, etc e tal, que tudo bem a Globo ficar trocando os apresentadores, porque não é um programa de identidade de apresentador. Tudo bem que os apresentadores fazem parte daquele projeto. Mas eu não sinto que o programa em si precisa de um grande nome. Entendeu? Mas tem programas que precisam. Então eu acho que os jornais da Globo têm uma construção de nome. Por exemplo, você liga lá de manhã. Eu acho que o Bom Dia Brasil, eu gosto do Bom Dia Brasil com a Ana Paula Araújo, mas eu acho que com ela sozinha ali fica um pouco chato. Eu acho que teria que botar uma outra pessoa ali pra fazer com ela. Ou seja, pra mim a Globo tá também numa crise de identidade com alguns telejornais. Mas você liga, por exemplo, o Jornal Hoje. O Jornal Hoje também, pra mim, não tem identidade. Pra mim não tem um apresentador, tipo, esse jornal é o jornal de tal pessoa. Não, não existe isso. É qualquer pessoa apresentando ali. E o público meio que não se apega àquela pessoa. Porque o público brasileiro gosta de se apegar às pessoas. Por exemplo, igual eu. Eu faço o GF aqui. Se eu botar o Vitor ou qualquer outra pessoa pra fazer, as pessoas não vão gostar. Porque as pessoas estão acostumadas com quem, atentado? Você. Exatamente. Vocês estão entendendo o que eu tô tentando explicar? Então precisa criar, assim, uma identidade. Isso não é algo fácil. Não vai ser de uma hora pra outra. Mas, assim como criaram com a Sandra e com o Evaristo. Depois a Sandra com o Doni. Pode se criar também com uma outra pessoa. Eu acho, assim, que... Tirando o Jornal Nacional e o Jornal da Globo. Que tem uma identidade, por exemplo. O Jornal Nacional é do William e da Renata. O Jornal da Globo é da Lopret. Então a gente já criou uma identidade ali com o apresentador ou com a apresentadora. Então eu acredito que falta isso no Jornal hoje, na minha opinião. Talvez eu tô demorando muito nessa notícia, falando tudo isso. As pessoas... Nossa, já tem cinco minutos... Mas tudo isso que eu tô falando aqui, se você parar pra analisar, meu querido ou minha querida, faz muito sentido. É igual a minha de casa. A de casa, pra mim, por mais que brotaram essa nova mudança ano passado, não tem identidade. Não sei se é o produto, não sei se são as pessoas lá também que não tem personalidade forte o suficiente pra chamar a atenção do telespectador. Mas pra mim são produtos. A Globo tá com vários... Na verdade, não acho que somente a Globo. Acho que a televisão brasileira... Falta produtos pensados pra aquela pessoa. Antigamente, mas não tinha muito isso. Tipo, vou fazer um programa pra Xuxa. Tinha a personalidade da Xuxa. Por exemplo, até hoje em dia você vê o que o Boninho criou o Pipoca da Ivete. O Pipoca da Ivete, gente... Por mais que tenha a Ivete ali, não é a Ivete. Porque a gente sabe que a Ivete não é assim, robotizada. A Ivete é aquela mulher solta que a gente conhece. Entendeu? Olha só o programa da Patrícia. Em pouco tempo... Claro, a gente nunca vai esquecer que o programa é do Silvio Santos. Mas em pouco tempo a Patrícia conseguiu imprimir a imagem dela pro programa. Ou seja, tudo é a personalidade da pessoa. Tá entendendo, gente? É importante isso pra um programa. Pro público se afeiçoar àquela obra, àquela, àquela, àquela coisa. É igual os personagens de uma novela, de uma série, sabe, Edu? Se não tiver carisma, se não tiver a personalidade, o público não compra. O público não compra. Se não tiver química, o público não compra. Então, na minha opinião, sabe o que eu faria? Eu botaria, sim, o trailer no Fantástico. Acho que precisa ter ali... Não tiraria a Poliana. Eu acho que dá pra manter três apresentadores. Duas mulheres e um homem. Acho que precisa ter um homem ali também. Acho que seria interessante. E em relação ao Jornal Hoje, eu voltaria com a Sandra. Sabe o que eu faria? Eu colocaria a Sandra Neberg. O Márcio Gomes, que tá na CNN, eu recontrataria. E talvez eu colocaria a Andréa Sadi, do próprio estúdio I, fazendo umas participações dentro do Jornal Hoje. Tipo, trazendo algumas notícias. Porque, assim, eu sinto que a Globo, Eduardo, deveria também interligar a programação. Tipo, a Globo tem várias coisas legais no Multishow. Por exemplo, o Prêmio Multishow. Não passa na TV aberta. Deveria passar. Já que a Globo tá com esse negócio de, ai, uma Globo só, por que não unificar algumas coisas? Sabe, gente? Por exemplo, os programas do Multishow. Tô de graça. Vários passam depois de anos. Já deveria, tipo, estreou ali. Fazer igual o que história postar. Já passar na TV aberta depois. Fazer igual a série da Globo Prey. Passar na TV aberta pouco depois. Entendeu, gente? Depois de uma janelinha ali de tempo. De um ano ou menos de um ano. Então, eu acho que eu voltaria, né? Com a Sandra. Que ela tá muito presa ao Globo Repórter. Acho que seria interessante. Ou então, até se a Poliana saísse do Fantástico. A Poliana poderia ficar com o Globo Repórter. Que eu acho que é um programa. A Poliana é um pouco mais paradinha, né, gente? Ela também já fez o Globo Mar. Não sei se você se lembrou do Globo Mar que passava. Acho que era sexta-feira também. Então, ela já tá acostumada a esse pique de programa um pouco mais paradinho. Então, eu acho que ela combinaria, talvez, com o Globo Repórter. Enfim. Eu acho, assim, que falta. Falta realmente mexer e criar identidade em alguns programas. Talvez eu tiraria esse nome Jornal Hoje. Eu botaria apenas Hoje. A Globo quer tanto uma revista eletrônica nessa faixa da tarde. Acho que talvez se a Globo fizesse isso. Pegasse, por exemplo, o Jornal Hoje. Botasse das duas às três. A reprise das três. Até umas três e quarenta e cinco. E depois vir com a sessão da tarde. Lá pra umas cinco e meia. Começar a valer a pena ver de novo. Ficaria uma grade bem legal. Ia ter um programa de variedades que eles querem tanto ter. Com um programa que já existe. Porque, assim, pra mim, o Jornal Hoje, ele tem muito da vibe do Fantástico. Talvez se ele tivesse um cenário maior. Mais investimentos, mais quadros. Ele seria um programa de variedades ali. O título hoje é um título interessante. Se você parar pra analisar. Talvez a Sandra ou o Márcio Gomes ali. Com a participação da Andréa Sadi. Pra fazer link com o Globo News. Fosse muito interessante. É a minha ideia de identidade. Né? Enfim. Não sei se vocês vão comprar a minha ideia. Não sei se vocês vão gostar da minha ideia. Mas é isso aí. O que vocês acham disso? Vocês acham que a minha ideia é boa? Que as minhas sugestões são boas? Ou você acha que só é só trocar só que tá tudo bem? Só troca, fã. Não precisa fazer nada disso que você falou. Gente, se vocês não gostarem da minha ideia. Vocês podem dizer. Ai, fã. Não gostei. Não precisa falar. Ai, fã. Tudo que você fala é maravilhoso. Tudo que você fala eu concordo. Não, gente. Bora ter opinião própria também. Não tô dizendo aqui que vocês precisam discordar disso. Só porque eu falei pra discordar. Mas, às vezes, eu sinto que algumas pessoas podem ter esse medo de me desagradar. De não concordar. E não. Vocês não têm obrigação nenhuma de concordar com o que eu falo aqui. A única obrigação que você tem é que me respeitar. Me respeitar sempre. Concordar com o que eu tô falando é opcional. Se você realmente achar a ideia boa, concorda. Se você achar a ideia uma bosta, fala que você não gostou. Ou então você não gostou de uma... Às vezes, não é que a pessoa não gostou de tudo. Mas a pessoa não gostou de um ponto. Então, queria melhorar um ponto. Sugerir outro nome. Pode comentar aqui, meu amor. A gente tá aqui pra construir, né, gente? Um ambiente saudável. Não precisa você concordar comigo sempre. Bem, próxima notícia. Depois de 10 minutos. O show da vida, gente. Há 50 anos estreava o Fantástico. Criação do Boni, tá, gente? Para as noites de domingo da Globo. A atração entrou no ar em 5 de agosto de 73, às 8 horas em ponto, após o programa Civi Santos na época. Hoje, concorrente Sérgio Chaplin apresentou a estreia. Quais foram os melhores apresentadores? Pra mim, os melhores apresentadores da história do Fantástico. Pra mim, os melhores apresentadores... Na verdade, a melhor apresentadora. Porque pra mim não tem um apresentador, tipo, tem o Pedro Bial, tem o Tadeu, tem nomes que foram... O Zeca Camargo, tem nomes ali que foram importantes. Mas pra mim, né, gente? Pra mim, o Fantástico vai ser sempre da Glória Maria. Se você fazer uma análise, cara, ela brilhou naquele programa de uma forma muito grande. E, tipo, ela veio de uma época onde o racismo era muito maior do que é hoje. E ela veio também de uma época onde as mulheres negras não tinham oportunidade na televisão. E ela construiu o nome dela. Cara, ela chegou a entrevistar... Foi a única pessoa no Brasil a entrevistar o Michael Jackson. Ou seja, pra mim, a Glória é insuperável. Tanto no Fantástico e tanto no Globo Repórter. Pra mim foram dois programas. Vocês viram o que eu farei ali de identidade? É basicamente isso. Quando o apresentador, ou a apresentadora, ou os apresentadores emprestam não somente o seu carisma, o seu talento pra aquela obra. Mas sim também coloca a sua identidade. Pra mim não existe. Sabe? Isso de, ah, não. Bota qualquer um pra apresentar. Não. Tem que ter identidade. Tem que ter personalidade. É igual o GF. O GF aqui tem a minha personalidade. Tem eu. Tem o fã aqui. Não sei quanto tempo esse programa vai durar. Talvez dure muitos anos. Talvez acabe. Né? Não sei. Né? Mas tem a minha personalidade. Sou eu o fãzendo. Sabe, gente? Vocês assistem, vocês sabem o que é o fã. Tem os gostos do fã. Tem os xiliques. Tem os tiquiliques do fã. Ou seja, tem identidade. Eu gosto quando as coisas têm identidade. Quando tem alguém apresentando que você olha e fala. Aquele programa é daquela pessoa. Sabe? E é isso. Né? E parabéns. Eu acho que precisa se fazer uma reformulação naquilo ali. Porque não que o programa tá ruim. Mas eu acho que o programa tá meio... É, tá meio sem identidade. Antigamente tinha vários quadros interessantes. Né? Olha só que engraçado. Se você reparar os quadros que eles relembram. São quadros lá dos anos 80. Por aí. Zebrinha. Mr. M. Retrato falado. Os anos 2000. As coisas antigas. Tipo, acho que o último bom quadro do Fantástico foi o Isso a Globo Não Mostra. E acabou. Deveria voltar. Eu acho que era um quadro bem legal. Inclusive, eu acho que acabou também. Porque o núcleo de humor da Globo acabou. Ah, me lembro por que acabou. Porque eu acho que era um quadro envolvido lá naquele núcleo de humor do Márcio Merlins, né? Teve aquela acusação com a Dani Calabres. Ah, foi. Por isso que acabou. Mas volta com o quadro, gente. Não importa se foi a criação dele. Volta com outra pessoa. Bota o Paulo Vieira. Inclusive, o Paulo Vieira deveria ser um dos roteiristas do Fantástico. Acho que ele daria um brilho pro programa. Botar ele, a Calabresa, a Tata Werneck, talvez, pra apresentar alguma coisinha. Sabrina Sato também. Acho que falta muita coisa. Acho que o Fantástico hoje em dia tá um programa muito abandonado. Não sei se vocês olham pra... Ele tá virando quase um Cidade Alerta da Globo. Tipo assim, só fala de notícia de tragédia. Não tem mais aquela coisa que tinha na época da Glória Maria, na época mais antigamente. É um programa que hoje em dia tá simplesmente sem identidade, assim. E olha que eu gosto da Poliana, olha que eu gosto da Maju apresentando. Mas é um programa que não tem mais quadro. Só o único quadro que tem ali é aqueles quadros dos bichos. Que são os documentários que eles compram da BBC e colocam. Só isso. Tipo, é um programa que antigamente tinha tanto quadro legal, né? Mister M. Várias coisas que o Brasil parava pra assistir. Hoje em dia ninguém mais se importa com o Fantástico. Até o... Gente, olha. O que eu vou falar aqui, muita gente pode discordar de mim. Mas o Domingo Espetacular da Record tem quadros melhores do que o Fantástico. Mando esse beijo pra vocês. Não é à toa que a Patrícia Bravanel a gente tá chegando a quase 10 pontos no domingo. A Patrícia tá... A Patrícia tá quase virando um fenômeno, né? Ela tá roubando a audiência do Fantástico e da Record. Por quê? Porque a Patrícia faz um programa divertido. O Fantástico e o Domingo Espetacular não são programas divertidos. São tragédia em cima de tragédia. Vocês já pararam pra assistir? Falta... Eu acho que o Boni, o pai do Boninho, ele falou assim que falta leveza no Fantástico. Ele falou isso no próprio programa agora, no último domingo. E ele tá certo. Falta algo leve no programa. O programa tá muito pesado, né? O programa tá muito pesado. Falta leveza, né? Mas isso não é uma crítica somente do Fantástico. Eu acho que hoje em dia todos os programas... Cidade Alerta, Primeiro Impacto. Todos os programas tão apostando em tragédia, em desgraça, em tudo que é ruim que acontece. Sabe, gente? Pra chamar a atenção do telespectador. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que você tem sim que comunicar. Tem que sim informar o que tá acontecendo. Não tô falando que é pra deixar de informar. Só que... Tem como você informar, né? De uma forma mais leve. Porque às vezes, por exemplo, uma telespectadora como minha mãe quer assistir um Fantástico pra saber o que tá acontecendo, mas também quer rir. Também quer se divertir. Ela não quer simplesmente só saber de todas as pessoas que tomaram um tiro e morreu. Isso é importante você saber? É. Mas às vezes você só ficar nisso, 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 nisso. É ruim. Dá a sua opinião. É. Porque, por exemplo, o programa de Marcão do Povo eu gosto é porque... Então também ele tá fazendo... Uma piada, tem um quadro diferente. Uma piada, uma pessoa analisada. É. Diferente. Uma coisa diferente. Entendeu? Então acho que falta... Eu acho que se eu fosse alguém da Grobo, eu... Eu não acho que o Fantástico... Eu acho que o Fantástico é um programa que nunca deve acabar. Porque eu acho um programa muito, muito, muito importante. A gente já tá no ar há 50 anos, né, gente? Vai continuar. Mas é um programa que tem que ter leveza. Tem que ter leveza. Programação da Grobo, nos domingos. O Hulk é um contraponto interessante. Porque o Hulk, ele leva diversão. Tem os quadros ali. Não tô falando pro Fantástico botar quadro de dança. Nem nada disso, gente. Falta o quê? Por exemplo, antigamente o Fantástico tinha... Prefere o Mion. Minha mãe fala que prefere o Mion. Mas antigamente o Fantástico tinha o quê? Antigamente o Fantástico levava os cantores pra se apresentar no palco. Hoje em dia, chama o Jão pra se apresentar. Não demora cinco minutos, o Jão acabou a apresentação. Tipo, cara, conversa com o Jão. Faz entrevista com a Juliette. Sei lá, faz até um creep exclusivo pro programa. Antigamente não tinha esse negócio de eles fazerem creep. Sei lá, traz algum conteúdo diferente. Tá tudo a mesma coisa. É complicado. Ai, Jesus, eu queria ser dono de emissor de televisão, gente. Porque eu tenho cada ideia. Mas, infelizmente, o bom é que eu posso dar minhas ideias aqui. Vai que alguém me assista e... Opa, realmente precisamos fazer isso. Enfim, tá ouvindo até a voz da telespectadora, LN? Tá aí. Eu acho que às vezes eu demoro muito explicando as coisas aqui. Eu acho que tem muita gente que olha e fala Nossa, o menino demorou dez minutos falando. Mas, gente, tudo que eu falo aqui demorando É porque eu sou uma pessoa inteligente. Acho que todo mundo sabe disso. E eu sou uma pessoa também que eu acho que quando eu falo essas coisas aqui Eu acho que abre a cabeça do Vasco. Eu acho que o Vasco fica pensando assim Nossa, pior que é isso mesmo, né? Às vezes a pessoa não tá nem percebendo isso. Aí chega o fã, fala a pessoa Opa, pior que o fã tá certo. Aí, por exemplo, sei lá, o Laércio tá assistindo. Aí o Laércio olha pro programa, assiste o Fantástico e já fala Rapaz, bem que o fã falou que o negócio tá pesado mesmo. Tem que trazer leveza. Ou seja, eu consigo abrir a mente de vocês. E é isso, gente. Tem que ter leveza. Tem que ter... O domingo tá muita tragédia. O domingo tem... O povo tem que... Por isso que o programa Civil Santos faz sucesso. Porque o Civil Santos, agora é a Patrícia. Ela leva leveza. Ela bota o Inês Brasil Pra mostrar os peitos do programa. Ou seja, ninguém quer, gente, Passar o seu domingo ouvindo só a tragédia. É necessário mostrar? É. Porque a gente não vive num país que é tudo felicidade. Mas, às vezes, também você passa do ponto. Quando você só foca nisso. Entendeu? Falta rir. Inclusive, eu acho também que falta pra... Inclusive, eu aproveito isso aqui. Grobo, toma vergonha na tua cara. Bora voltar a produzir série. Gente, a Grobo limou o humor da grade. Vocês perceberam isso? Ah, mas passa a Vai Que Cola. Mas Vai Que Cola é do Multishow. Vai Que Cola não é produzida pela Grobo. Ah, mas passa aquela série Encantados. Encantados é do Grobo Prime. A única coisa de humor que realmente a Grobo tava fazendo era o Cine Hollywood. Cine Hollywood acabou. Grobo falta, né? O humor na Grobo também. E a Grobo tem tanta gente talentosa, né, gente? Tem Paulo Vieira. Tem Dani Calabresa. Tem Catar Werneck. Tanta gente legal pra Grobo. O Fábio Pochá. O Fara Outros também, né? Enfim. Grobo... Grobo mudou de uma forma estranha. Né? Enfim. E ainda falando sobre o Fantástico, tá, gente? O programa, né, de 50 anos registrou uma audiência bem baixa, né? 16 pontos, né? E tava bem... Gente, os domingos da Grobo estão... Porque, assim, o Fantástico, ele é líder. Mas o Fantástico, cada vez mais, vem perdendo a audiência. Patrícia dando quase 10 pontos. Às vezes dá 10 pontos, tá, Patrícia? Em São Paulo. O Domingo Espetacular chega a 9 pontos, 10 pontos também. Ou seja, o Fantástico é líder, porque é na Grobo. Porque é um programa que tem que... Tem que dar uma mexida aí pra ver se a audiência sobe um pouco mais, né? Patrícia tá indo bem. A Record também tá indo bem, né? Fora que também, nesse mesmo horário, tem gente que nem assiste TV aberta mais. Vai pra uma Netflix, ou então vai pra um cinema, vai... Sei lá, vai namorar, vai fazer qualquer outra coisa e não assiste a televisão. Por quê? Televisão... Agora eu acho assim... Não sei se minha mãe concorda. Mas pra mim... Minha mãe fala do Mignon, mas eu acho o programa do Mignon bem paradinho também. Acho que o programa do Mignon tem que mexer. É um programa legal, é, mas tem que mexer no programa do Mignon. O programa do Mignon tá parado também, não tem novidade. Tem que mexer. Ah, mas botou o ABC... Ah, gente, aquele quadro é meio chato. Bota uma coisa mais interessante. Entendeu? Ah, bota uma coisa interessante. Ah, e sabe o que eu queria que alguém fizesse? Eu queria que alguém desse uma de Gugu, que antigamente o povo... O Gugu melava o povo, jogava... O Silvio Santos jogava ovo na plateia. O povo se melava. Hoje em dia o povo não quer se melar, mas até passa e repassa, tá uma chatice. Celso Portioli é pra melar a cara do povo. Não tem... Foi pra lá, meu amor. Pra se repassa, é pra tomar tortada na cara. Ai, Celso, não pode ter a tortada no meu... Ah, pelo amor de Deus. Que chatice, gente. Tem que botar quadro de melar o povo e o povo correr por dinheiro. É isso que a gente quer. Ah, se eu fosse apresentador, eu ia querer um programa assim. Eu queria um programa de confusão. Eu queria melar o povo, pro povo correr atrás de dinheiro, se desesperar. É isso que eu quero. Dar uma de Sérgio Malandro, botar a porta do desesperado pro povo correr. É isso que eu quero, gente. É isso que tem que ter nos programas. Tem que ter essa alegria, essa diversão, né? O único programa que eu acho que tá bom do sábado é o Altas Horas. Eu não perco o Altas Horas com o Serginho. É um programa mais do mesmo? É mais do mesmo, né? O Altas Horas sempre acho que é um dos... Os únicos programas que acho que nunca mudou de formato. Porque sempre é aquela mesma coisa, né? Atentado. Mas só que é um programa bom. O Serginho sempre tem algum assunto ali. Então eu não perco o Altas Horas. Às vezes eu assisto o Altas Horas até uma hora da manhã. Eu gosto de Altas Horas. Assisto. Então... É raro eu não assistir o programa todo. Mas enfim. Acho que falta esses... Ai, meu Deus. Imagina um programa, gente. Eu amo é aquele... Ai, meu Deus. Meu sonho é alguém levar. Eu já falei desse programa aqui. O Jogo da Lava. Alguém aí, não sei. Grobo, SBT, não sei. É um programa da Netflix. Compre os direitos. Bote na TV aberta. Ai, gente. O Jogo da Lava é incrível. Eu queria botar aqui. Mas não posso botar nem o trailer. Mas o Jogo da Lava é incrível. O povo cai da lama. Uma simela. Não ama não. Na lava. O povo simela todo. O Jogo da Lava é incrível. Assistam. Quem tiver aí em rede de canais. Netflix. Jogo da Lava. Incrível. Aquilo ali no SBT. Ai, meu. Aquilo no domingo legal. Jesus comigo. Eu ia me acabar de dar risada. O povo se joga. Tudo por dinheiro. Ah, isso que eu queria. Um nome até... Um nome até legal de programa Tudo por Dinheiro. É um pouco parecido lá com o Topa Tudo por Dinheiro. Mas um programa Tudo por Dinheiro. Eu ia me apresentar. Eu ia botar cada quadro. Aquela... Você se lembra daquelas competições, daquelas de canas do Silvio Santo? Eu amava aquelas de canas do Silvio Santo. O quê? Com licença que tem alguém ligando pra minha mãe. Eu amava aquelas de canas do Silvio Santo. Que o Silvio Santo botava o povo pra correr. E o povo se jogava na bola. A bola fazia o povo voar longe. Aquele quadro também do Silvio Santo. Não sei se você se lembra da bomba. Que a bomba explodia e melava o povo. Ah, eu ia amar. É isso que eu gosto, gente. Eu gosto de farofa. Eu seria um apresentador da farofa. Só se a emissora me... Ah, não. Mas aí eu saí até da emissora. Porque eu não gosto que ninguém me pode. Ah, meu amor. Eu quero melar o povo. Eu venho aqui pra se divertir. Pra rir. Que esse negócio de tratar famoso, 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 fluxo intocável. Que bota o famoso ali, ó. Pra botar a mão dentro de um negócio. Tem uma cobra, o famoso toma o susto porque tem uma cobra dentro do negócio. Tem que fazer isso. Um reality show da Netflix. E ele é muito bom. Fica até a indicação aqui. Fã indica pra vocês aí, ó. Gente, eu vou mostrar as imagens aqui. Vocês vão ver como é o programa. É uma zona. É uma competição que é assim. É três grupos de pessoas com três participantes cada. Ou seja, são nove participantes. E os três precisam, né? É pular, né? Pular nesses... É tipo assim. É uma sala com lava. Com lava. Lava cernográfica, né? Que é umas melecas. E as melecas pula assim. E bate na cara da pessoa. E tem esses objetos. E as pessoas tem que pular nos objetos. Só que os objetos é de couro. É de madeira. Às vezes tem lava. Porque, como eu falei, vai explodindo, né? Aí cai a mela. Aí a pessoa pula. Aí a pessoa consegue. Só que só por ter a lava ali a pessoa escorrega. A pessoa cai. É um programa divertido. Ó pra isso aqui. Eu ia mostrando as imagens. A atentada já tá assim. Olha. Aí o povo... Tem esses negócios também. Aí as pessoas têm que se agarrar nas panelas. Pra poder não cair na lava. Ah, meu amor. Esse é um bom programa. Da Netflix. Tem várias salas. Aí, ó. A pessoa cai na lava. Aí a pessoa cai lá dentro. Tem várias salas. Tem a sala do espaço. Tem a sala da cozinha. Tem a sala de ver muito de coisa. Esse é o apresentador. Esse cara aqui. É um programa tão bom, gente. Tão bom aí, ó. Tem hot dog. Tem o meu mundo de gol pra pessoa se agarrar. Pra pessoa não cair. Ó pra isso aqui. Ó. Aí a lava explode assim. Aí a pessoa cai. Ah, é muito bom. Isso na TV aberta. Ia ser divertido. Como eu gosto muito do atentado. E eu sei que ele não gosta de mim. Ha, ha. Brincadeira. Bem, tá disponível na Netflix, né, meus amores? Mas é que tá disponível no rede de canais. Vou até botar aqui porque eu sei que se tiver... Assim que ele assistir esse negócio aqui, ele se programa pra assistir. Ah, não tá no rede de canais, não. Não tá no rede de canais. Ô, que pena. Jogo da Lava. Não tá no rede de canais. Assistir online. Onde é que tem? Tem na Netflix. Ó, tem nesse site aqui, Megafrix. Será que tem aqui? Realmente que às vezes eles falam... Ai, tem nesse site. Aí quando a pessoa vai olhar lá, não tem não. Uma... Ah, só tem uma temporada. Mas só tem três temporadas. Ou seja, nesse site só tem uma. Ah, eu acho que tem aqui, ó. Tem a primeira temporada. Tem a primeira temporada nesse site. Aí as outras temporadas vocês procuram. Segunda temporada, terceira temporada. Vocês que sabem. Vocês que dê... Vocês que... Ó, nesse aqui, Cine Chip. Sabe que tem as três temporadas? Deixa eu olhar aqui. Fazer esse favor pra vocês. Tô recomendando porque é bom. Se fosse um programa ruim, eu não recomendaria. Mas como é um programa que o fã gosta... Ó, tem a temporada 1, 2... Ah, esse aqui tem. Mas será que tem realmente os episódios? Porque às vezes, como eu falei, marca que tem, mas não tem. Deixa eu ver se tem. Ah, eu acho que tem. Deixa eu clicar aqui, gente. Aí quando entrar no episódio, eu pauso, viu? Pra não dar problema com direitos autorais. Cadê? Onde é que dá prêmio, filha? Tá onde? Não tá aparecendo. Deixa eu dar uma pausa. Sim, gente. A tela ficou preta. Tela ficou preta, preta, preta. É, é um reality bom, mas pelo jeito não tem. Não tem todas as temporadas disponíveis na internet. No rede de canais não tem, que é um ótimo... Aqui acho que só tem a primeira. Onde assistir? Tá na Netflix, realmente. Mas quem não tem Netflix com o atentado, e aí? Enfim, atentado. Tudo dá teu jeito aí. Ah, sabe que isso aqui é o episódio? Ah, não. Tá aqui o link da Netflix. Eu acho que o atentado deve estar assim. Eu não acredito que o fã tá me recomendando uma coisa que eu vou procurar e não vou achar. Não, menino. Tu vai achar, se Deus quiser. Tu vai achar, sim. Grátis. Menino? Só tem a primeira temporada nesse Megafreaks. Mas e as outras temporadas? Que são três. É a pessoa ter que procurar aonde? Enfim, gente. Vocês que se dane aí pra procurar. Quem tem Netflix aí já tá batendo a mão. Que já pode a qualquer momento procurar e assistir. Quem não tem Netflix, beijinho, beijinho. Pau, pau. Procure aí, deve ter. Se tiver só a primeira temporada, assiste a primeira temporada aí. Depois vocês procuram outros sites aí. Procura no Drive. Joga lá no... Ai, no Twitter pode ter. Procura lá no Twitter. Jogo da Lava Netflix Drive. Às vezes aparece lá alguém, um anjo. Será que não tem? Deixa eu pesquisar no Twitter. Não, não x. Eu odeio mandar as pessoas procurarem as coisas. Então eu já faço logo o favor de procurar. Eu dei esse negócio de... Ai, procura e sai. Não, eu já mostro até onde tá pra pessoa ir lá procurar. Se não procurar foi porque não quis. Entendeu? Eu sou assim, sou desses. Eu já mostro logo. Ah, tá tudo preto por quê? Virou exorcista? Me sigam lá no Twitter, viu gente? Arroba F Bom Dia. Tá? O mesmo arroba do Instagram. Quem me segue no Instagram e quiser procurar o meu Twitter. Vá lá. Arroba F Bom Dia. Sim, querido. Jogo da Lava. Faz tua lei da atração aí. Vá tentado. Pra ver se tem aqui no Drive. Mas como tudo na tua vida dá errado. Não vai ser diferente aqui no X. Não tem. Não tem. Pera aí. Tirar o Netflix aqui e botar Drive. Meu Deus, não apareceu nada. Nada. Tem nada aqui. Quando tiver esse jogo aqui, gente, no Brasil, eu vou querer participar. Eu vou querer, viu, meus amores? Quando tiver, eu tenho que fazer a versão do Brasil, Netflix. Eu vou me inscrever. Não sei como. Eu vou me inscrever que eu quero participar. Meu Deus. Olha pra isso. Ai, não, gente. Esse programa é tão bom, Netflix. Cadê a quarta temporada? Ai, eu me divirto tanto. E no final que o povo tem que subir na pirâmide. Cheio de lava. Olha, ó, te dizer. É um programa muito bom. Muito interessante. Enfim. Pena que não tem disponível aqui muitos sites, né? Tem que botar no rede de canais esse programa aí. Ô, Boninho, se inspira aí nesse programa pra fazer um... 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 As provas do Big Brother. Que eu quero ver o povo se melando tudo. Enfim. A Rodrigo anunciou o single Bad Dear Writing para sexta-feira, dia 11. Segundo ela, ela falou que essa música é contrária totalmente à Vampire. Ou seja, Vampire não é uma balada meio triste. Essa música Bad Dear Heart. Ela já é uma música meio divertida. Né? Acho que ela deve seguir meio que naquela linha de brutal, talvez. Né? Ou déjà vu, que tem uma batida um pouco mais divertida. Olha, eu acho assim que... Vale a pena, sim. Ela trazia um segundo single, totalmente o contrário do primeiro. Eu acho que quando você tem Watson e pessoal que tá me acompanhando, escolhas dentro do... Gente, aprende uma coisa. Eu odeio esse tipo de artista que sempre escolhe música triste pra trabalhar. Não acho que deve ser assim. A Olivia, por exemplo, eu acredito que tem essa consciência que ela tem opções boas também no álbum dela, que ela pode trabalhar como single. Por exemplo, tem artistas aí que só escolhem música triste. Ah, eu só vou escolher música triste porque é o que vende, que o meu público gosta. Não, gente. Você não tem que trabalhar só com mente de tristeza. Você tem... Por exemplo, se você tem dentro de um álbum uma música que é divertida, Watson, e que é minimamente comercial, ou seja, minimamente aquela música pode ser escolhida pra single, por que não apostar naquela música, né, Watson? É, Fabio, é que tu tá certo. Tipo, ir variando, né? Sim, quer dizer, eu não sei quantos singles essa era da Olivia vai ter. É, esse novo álbum dela chega pra gente em setembro. Não sei quantos singles vai ter, Eduardo. Mas, tipo, se tiver cinco, seis singles, que pelo menos duas dessas músicas sejam músicas divertidas, né? Que ela também não fique somente trabalhando músicas tristes. Acho que a Olivia é muito maior do que isso. Acho que a Olivia tem que ter essa consciência de, sim, eu posso contar sobre os meus sentimentos, mas eu também posso fazer algo divertido, algo pra dançar, algo pra você não levar a sério. Eu acho importante. Por exemplo, às vezes, quando eu faço mesmo essas recriações das eras da Ariana Grande, que eu coloco lá, por exemplo, eu coloco Positions, coloco 34 mais 35, coloco uma Pove, aí depois eu coloco uma Just Like Magic, coloco um Motive. São músicas que cada uma fala sobre uma coisa. E não sei se vocês já perceberam que, tipo, Positions e 34 mais 35 são músicas sexuais, né? São músicas que falam sobre amor, mas um amor um pouco mais picante. Motive, né? Já é aquela baladinha, né, Eduardo? Aquela música pra você ir numa balada dançar. Just Like Magic já fala sobre positividade. Pove já fala sobre segurança. Entendeu, gente? Tem My Hair também, que daria um ótimo single, né? Uma música que já fala sobre cabelo. E também é uma música bonita. É uma música que daria pra ser single. Ou seja, eu acho que dá pra você ir variando, sabe, Vax, um álbum, pra aquele álbum não ficar sempre com aquela mesma cara de tipo, ai, só escolhe música triste pra trabalhar. A Olivia tá mais é que certa. Eu tô vendo algumas pessoas criticando ela, falando, ai, eu queria que ela escolhesse uma outra música triste. Gente, a Olivia é maior do que qualquer música triste. A Olivia tem que realmente variar. Entendeu? Eu acho que todo mundo tá surpreso que essa música foi escolhida como segundo single. Porque eu acho que se fosse pela lógica, ou ao americano beat, ou então, é, é... Ao que, fã? Ao americano beat. O que é isso? Uma garota vadia americana. É o nome de uma das músicas do futuro álbum dela, é fã? É. Uma garota vadia americana. Olha o nome da música da Olivia Rodrigo. Essa música tem cara que... Essa música aí, Eduardo, vai ser single. Anote que eu tô lhe falando. Essa música vai ser single. Imagina um cripo a Olivia com uma roupinha curtinha, bem vadia mesmo. Ou então, é aquela get him back, né? Que é tipo assim, tentando não voltar. Alguma coisa assim, nesse sentido. Tipo assim, dela não tentando repetir o mesmo erro, ou voltar pra aquela pessoa. Meio que every time da Ariana Grande, né? Ah, eu tô sempre voltando. Então acredito assim que... Vamos ver. Outra que eu acho também que pelo título... É porque essas músicas ainda a gente não ouviu pra dizer Nossa, essa música é boa, essa música é ruim. Mas eu acho que pelo título, Eu acho que Logical, que é uma outra música dela também, Eu acho que daria um clip bem legal. Logical, com uma temática meio videogame, Uma coisa assim, não sei. Enfim, eu acho que tem muitas opções dentro desse álbum da Olivia. Vamos aguardar pra ver como vai ser as escolhas dos próximos singles dela, né? Fã, oi. Quantos singles tu acha que vai ter esse álbum? Acho que deve ter a mesma quantidade de singles do Sauer. Talvez uns 4 ou 5. O Sauer teve 5, não foi? Acho que deve ter uns 5 também. Talvez mais, talvez menos. A gente nunca sabe. No mínimo 4 eu acho que vai ter. No mínimo 4. 5 eu já tô sendo otimista. Mas 4, pelo menos 4, eu acho que vai ter. O resto, vamos aguardar. Enfim, gente. O novo álbum de Dua Lipa será lançado no ano que vem, em 2024. E tem como principal influência a Piscocidelia dos anos 70. Ou seja, se no Futuro e Nostalgia que a gente teve muita influência dos anos 80, Elas vão fazer algo diferente nesse álbum. Então a gente pode esperar algo bem disco, bem retrô e algo bem pixodélico, né? Eu acho assim, analisando, eu acho que talvez, se a gente fosse olhar pra analisar, eu acho, Eduardo, que ela vai tentar fazer algo meio parecido com aquela música dela, Alucinate, que foi single do álbum Futuro e Nostalgic. Ela é uma música que... Pra mim, cara, Alucinate é uma música totalmente diferente do Futuro e Nostalgic. Eu vejo muita gente falando de Levitating, falando de Love Again, né? São músicas que tem muita vibe dos anos 90 e anos 80, só que as pessoas se esquecem de falar de Alucinate, que é uma música incrível, foi single, que bom. Mas ela é uma música tão diferente. E se você parar pra analisar, Eduardo, Alucinate, talvez se ela não quisesse lançar naquela época e lançasse dentro desse álbum, eu acho que ela seria até um bom primeiro single. Porque eu acho que ela tem uma vibe meio anos 70. Quem não conhece Alucinate, do Futuro e Nostalgia, que é o álbum antigo da Olivia... Da Olivia, da Olivia, desculpa, da Dua Lipa. Daqui a pouco a gente vai falar da Olivia, eu já tô até confundindo aqui. É, porque é tanta gente. É, dá uma olhadinha, tá, gente? Porque é uma música que eu acho que... É porque ela já lançou a música, né? Mas se ela não tivesse lançado naquele álbum, Vates, eu acho que seria uma boa escolha pra esse álbum aí. Porque ela não tem uma cara dos anos... Eu acho que talvez seja a música que menos tem a cara do Futuro e Nostalgia. Na minha cabeça. Porque ela é uma música que eu acho que talvez nesse novo álbum da Dua Lipa ela se encaixasse melhor. Porque ela tem uma vibe anos 70. Ela não tem uma vibe anos 80. Todas as outras músicas da Olivia... Da Olivia... Ô, Deus, da Olivia. Da Dua Lipa. Da Dua Lipa. Tem a vibe... Tem a vibe dos anos 80, né? Só essa que eu acho que desvia. Então, será que... Não sei, né? Mas ela já lançou e bora ver as novas músicas. Mas eu fico pensando, né? Da hora que eu escuto assim, alucinei-te, eu falo... Cara, essa música é tão... Não combina com o Futuro e Nostalgia? Não combina. Ela não tem a cara do Futuro e Nostalgia. Ela é boa. Sim. Ela é diferente. É. Mas ela não tem a cara do álbum. Sabe, Eduardo, que às vezes tem músicas que entram em um álbum, mas depois você olhando bem... Aí tu deve estar pensando... Tem mais cara de um outro álbum, né? Fã. Sim. Talvez tu tá olhando isso. Talvez tu sim. Tá mesmo impressão com alguma música da Ariana Grande que tu olha e fala assim... Poxa, essa música aqui deveria estar em um outro álbum. Tipo, às vezes tem uma música assim que você olha e fala... Cara, essa música não se encaixa naquele álbum, Watson. Não sei se vocês me entendem. Mas às vezes acontece. Bora ver como eu assisto esse novo álbum. Tchau. 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 Quando eu finge to my thunder, manda, snap, eh, just like magic, I'm attractive, I get everything I want to cause it's active, cause it's active pain. Yeah, 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 yeah. Nossa, a lei do Watson é poderosa mesmo, viu? A lei da tração dele Watson, valeu aí, foi você que emanou A energia da Ariana Grande em voltar É Valeu aí, atentado Deus do céu, Eduardo, me segura Ai, fã, não vou te segurar não Que eu já tô caído no chão, fã Gente, vem aí Ai, Jesus, Jesus Ai, meu braço, ai, meu Deus Ai, Watson, me ajuda, Watson Eu não vou te ajudar não, fã Ô, Jesus Ai, eu vou cair no chão, por mim tu cai Ó, gente, Ariana Grande postou Em seu Instagram, algumas fotos Gravando algo, e algumas Partituras musicais Entre as canções envolvidas temos Do Yosh Trulli, Tartu Heart Baby Eye e Die Dream Ai, Jesus Eu estou sonhando acordado, meu Deus A Ariana está voltando pra música Gente, pra quem não tá entendendo, há 10 anos atrás A Ariana lançava o primeiro álbum dela O chamado Yosh Trulli, e esse álbum Tá completando 10 anos E a Ariana vai dançar performance Cantando essas músicas Pra nós Ah, meu Deus Ai, Eduardo A Morena tá viva Ai, Jesus Ai, fã Me dá a mão aqui, fã Oi Tudo que eu quiser Tudo que eu quiser Ai, Eduardo Só basta acreditar Lua de cristal Que me faz sonhar Faz de mim estrela Que eu já sempre Vamos lá, Eduardo Lua de cristal Nova de paixão Faz a minha vida Cheia de amor Ai, Eduardo Ai, Brasil Ai Ai, Eduardo Ai, fã Eu tô aqui em êxtase Eu também Ai, menino Ai, Jesus Oi, Eduardo Oi, fã Quais são as performances que tu acha que vai estar Tirando Baby Eye But you hurt E die dreaming Ai, fã Eu acho que não pode faltar um high tear Né, fã Uhum Ai, não pode faltar um high tear Hum Não pode faltar também Sabe o que, fã O que? Não pode faltar The Way, né Fã Pra não imaginar o O Mac É, não pode faltar The Way Ai, fã Eu tô pensando no negócio aqui O que? Ai, fã É bem cara dessa vaca Fã Performar popular song Ai, imagina popular song Ah, não Eu acho Se eu fosse Se eu fosse Eu não sei quantas performances são Né, gente Não sei quantas performances A Ariana colocou Quase 10 Mas tá 10 anos Ou 10 performances Fica aí, né Conhecendo a Ariana É bem capaz de ser 6 a 8 performances Tu não acha, Eduardo? Ai, fã Por mim Ela performava o álbum todo Fã Ô, fã Ai, fã Meu sonho, fã Imagina, fã A Ariana lançando O You're truly Ariana Version Igual a Taylor Swift Fã que tá regravando Ai, fã Ai Eduardo Ai, fã Meu sonho Ai, fã Fã Oi Eu acho Que vai ter Além dessas músicas Que ela já confirmou Que é Tatio Hurt Baby I E Die Dreaming Fã Eu acho Eu apenas acho Fã Porque vindo da Ariana A gente nunca sabe Mas eu acho Que vem aí Performance de High Terror The Way E Honeymoon Ai, fã Honeymoon Não é a cara Dela 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 gravar Aí pra performance Tu acha? Eu acho Ô, fã Oi Sabe o que eu acho Também? Que ela pode apostar Em Amostris Aquela Amostris Ah, enfim Me esqueci o nome Ai, fã Ô, fã Com licença Que me interromper Mas eu acho Essa música Amostris Mesmo Bem a cara De performance Amostris Amostris Tecno Eu acho A cara De performance Tu escolheria A Ariana Pra performar? Vai Escolheria Ô, fã Oi Essa popular song É aquela música Que tem sempre De popular Do musical Wicked É É bem capaz De ela escolher Também Ô, fã Oi Tu não acha Que a Ariana Poderia lançar Um deluxe Dez anos depois Com algumas músicas Descartadas Do Yostrulli Eu acho Uma boa ideia Vaxson Ai, fã Pior que o Vaxson Deu uma boa ideia Ai, fã Queria tudo Que ela lançasse Fã Pink Champagne Ela tava cantando No show Fã Pink Champagne Pink Champagne Ai, bora fazer Com licença aqui Vaxson Ai, senta aqui Eduardo Eduardo Oi, fã Bora fazer o nosso Deluxe Do Yostrulli Ai, fã Não pode faltar Pink Champagne Ai, voodulove Fã Boyfriend Material Também Ai, fã Boyfriend Material É um luxo Ai, o que mais, fã Ai, Deus Ai, fã Me lembra aí, fã Ai, menina É tanta música Ai, Eduardo Ai, Jesus Gente A mulher está voltando Ai, Eduardo Ai, fã Ai Ai, Jesus Ai, Vaxson Oi, fã Ai, Vaxson Me acorde aqui Eu não vou te acudir não, fã Eu também estou impactado Ô, Deus Ô, fã Oi O Felipe não está entendendo aqui embaixo nos comentários A Ariana vai voltar a fazer música inédita Ou ela vai Não, não, Felipe Deixa eu explicar para quem não está entendendo A Ariana vai fazer umas performances de algumas músicas do álbum dela de 10 anos atrás Em comemoração especial Entenderam? Ah, agora eu entendi, camarada Ah, eu vou assistir essas performances da Ariana Grande no YouTube quando ela lançar fã Fã Oi, tu acha que vai ser quantas performances? Tu acha que vai ser quanto, Eduardo? Ai, fã Conhecendo a Ariana umas 6 ou 8 Eu aposto 8, né? Ai, fã Eu queria que ela performasse o álbum todo Fã Até Better After Side Ai, fã Ai, fã Eu acho que no mínimo Por ser 10 anos Deveria ser 10 performances Tu não acha? Ai, gente Performance até Ai Eu tenho um ódio Ai, Sariela não escolher uma dessas músicas que eu falei Escolher Piano La Vite Para performar Ai, fã A cara dela escolher Better After Side Para performar Fã Quando tiver os 10 anos do Posição Vem a performance de Just Like Ai, Eduardo Performance de Just Like Vai daqui a 10 anos Ai, Jesus Ou então de West Side Menino, vira essa boca para lá Que ninguém quer West Side Pelo amor de Deus Ai, gente Tô quase um dia do Vigor aqui Meu Deus do céu Que felicidade Ver uma mulher voltando para a música Vai Ai 2023 é meu ano Falta menos de 10 milhões de streamers Para Stuck You Atingir um bilhão no Spotify Se isso acontecer Essa será a décima música da Ariana Atingir tal número na plataforma Não sei se vocês têm essa impressão Mas eu acho que Na minha cabeça Stuck You já tinha um bilhão Mas enfim Tá quase aí Tá nas casas dos novecentos Pera aí 10 milhões Tá na casa dos novecentos e noventa Né Ô Valdson Oi fã Bora fazer igual tu fez naquele dia aqui Ô Eduardo Oi fã No dia que eu presentei Kill Bill pro Valdson Kill Bill da X Assim O Valdson disse que eu vi quase 30 vezes em um dia Olha menino Ô Valdson Oi fã Vou te dar um desafio Qual? Isso que tu tá Mais de 50 vezes em um dia Stuck You Tu tá doido é fã? Eu não sou vadio não Mas fã Oi Se fosse uma música da Larissa Manoela Eu escutava até mil Ô Deus Tu gosta mais? Se eu gosto Qual a música da Larissa Manoela que tu mais gosta? Tem várias Mas a que eu mais gosto é Boa Chicrete Que boa Oi fã Não é Boa Chicrete não É fugir agora Não, não, não É beijinho, beijinho Ah não, não, não É bom dia Ah não, não Oi Eu sou muito confuso Ô Deus Ai Um beijo Fica com Deus Tô muito feliz Ai gente A Ariana voltou 2023 é nosso ano Ai Jesus E é isso Até Tchau Tchau